Oi gente, estamos de volta com a TV Platão, mais uma conversa, mais uma quinta-feira e hoje está faltando tela para tanta gente, estou aqui com o Nicolas, com o Leonardo, com o Natan, esses meninos são fantásticos, são orgulho do Platão, foram aprovados pelo Paz em Medicina, neste último Paz, já estão cursando o primeiro ano de Medicina na Universidade Estadual do Maringá, aqui na nossa UEM, e eles estão sempre com a gente e hoje nos deu uma honra de conversar um pouco sobre as escolhas de sucesso deles e para que você que acompanha sempre a TV Platão não apenas conheça o Leonardo, o Natan e também o Nicolas, mas para que você tenha a oportunidade de entender a trajetória de três garotos, muito jovens, mas que tiveram sucesso no Paz, com pontuações extremamente elevadas, justamente porque se dedicavam durante três anos para os estudos e para um propósito, para um objetivo. Então a gente vai conversar aqui com eles sobre esses assuntos. Nicolas Veiga, Leonardo Moreno e Natan Generale, essas são as feras que estão aqui com a gente. Bom, em primeiro lugar, obrigado por vocês terem aceitado de vir aqui e conversar com a gente no Facebook. Valeu, agradeço. Eu também. É uma oportunidade. É uma oportunidade, não tem algo perto do colégio que fez por nós. Olha só, eles estão ganhando alguma coisa, só pode. Estão ganhando, meus filhos, o que é isso? Não, não, consideração, exatamente. Mas é gratidão. Esse é um detalhe legal na história de vocês, porque a gente tem observado que desde o momento que vocês foram aprovados, e o Platão fez uma festa muito bonita no dia da aprovação, no dia do resultado vestibular do Paz, é uma tradição aqui, e vocês estavam aqui, vieram aqui, vibraram, tiraram muitas fotos, jogaram muitos ovos, fariam, brincaram demais. Foi uma festa aquele dia, né? Foi sim. Foi diferente, sim. Foi uma sensação. É, foi bem legal. Como que é essa sensação do resultado? Ah, é um esforço que você faz durante três anos e que vale tudo a pena, né? No momento que sai o resultado ali, seus pais, assim, eles saem do trabalho até pra mim, o que você tá fazendo, e daí ali eles têm certeza de que toda vez, toda manhã que eles deixaram nós aqui, valeu a pena, e que eles sabem que realmente a gente fazia a nossa parte, e ali era a coroação do nosso sucesso, pelo menos parcial, porque a gente tá construindo ainda. E foi, e os pais de vocês estavam aqui no dia? Sim, na verdade eu tava esperando o resultado na empresa do meu pai, e a gente conversou com ele sobre se aconteceria ou não, né? O que ele tava esperando, e daí assim que a gente soube, a gente veio direto pra cá pra comemorar. Olha só. Bom, deixa eu tentar me localizar. Você ficou na segunda colocação, você fez o quarto lugar, né, Matan? E o Nicolas fez a sétima posição. Gente, presta só atenção, o Arnaldo já tá aqui com a gente, falando assim, né, professor Arnaldo, sempre digo que o Paz é a maneira mais equilibrada pra conseguir a vaga na universidade. Parabéns pra essa moçada, sucesso pra eles. E a gente vai inclusive conversar um pouquinho também sobre como tá sendo esse primeiro ano de medicina. Antes da gente se aprofundar um pouco no assunto, eu sempre faço um convite pra você que tá aqui com a gente, pra que você compartilhe, né, esse vídeo com outras pessoas e que ao longo da conversa, inclusive, mande perguntas, interaja com a gente, mande um alô, se você conhece os meninos, participou da trajetória deles, fique à vontade pra mandar um oi, vai ser pra gente uma satisfação receber o seu olá aqui durante a nossa conversa. Nós já temos aí quase 20 pessoas com a gente ao vivo, acompanhando, então, muito legal mesmo ter a participação de vocês. Bom, então, vamos lá. Essa trajetória, então, essa festa bonita, vocês estavam com a família, foi uma sensação gostosa, mas isso marca muito o carinho de vocês pelo Platão de estar aqui, porque vocês estiveram na festa, depois vocês vieram conversar com os pais na primeira reunião que nós estivemos aqui do colégio com os pais do ensino médio, já estiveram outras ocasiões, dias atrás vieram aqui falar com os meninos sobre a importância de fazer revisão por paz, estudar por paz. Me diz uma coisa, essa sensação, então, é muito forte em relação ao colégio, Nicolas? É bem forte, mas envolve muita coisa, porque a nossa história foi feita aqui, sabe? Não é só o estudo, os professores eram muito parceiros com a gente, sabe? É uma sensação de amizade que a gente tem com os alunos que precisaram com a gente, com os professores, com o pessoal da secretaria, da coordenação, todos os eventos que o colégio fez com a gente, foi um pedaço da gente que ficou aqui, sabe? A gente teve tempo com carinho disso. É essa a sensação mesmo, Eduardo? Sim, sim, é gratidão, né? Porque, realmente, como o Eduardo disse, a gente tem mais do que professores, a gente tem amigos aqui, né? E eu, particularmente, que venho desde a primeira série, né, do segundo ano, eu venho construindo essa história... Desde o segundo ano? Do segundo ano? Isso. Lá do fundamental. Fundamental, né? Rapaz, foram mais de dez anos aqui, então? Mais de dez anos. E daí, quando eu vim, assim, foi uma coisa nova, né? Mas que daí, depois, rápido, fui me tornando mais familiarizado, com o lugar. E é o que o Nicolas fala, assim, a gente se sente bem aqui, a gente volta, porque é como se fosse a nossa segunda casa mesmo, né? É incrível, assim, tipo, ver todo mundo, ver, assim, querendo, vendo você como uma pessoa que conseguiu o seu objetivo, buscando também o seu objetivo, e o colégio apoiando de todas as formas, porque é isso que deve ser feito, assim, mais do que uma pressão que a gente tem, eles dão segurança pra gente seguir, sabe? Então, tipo, não fica uma coisa forçada. A gente gosta daqui, a gente tem amigos aqui, e é maravilhoso isso. Realmente, eu gosto muito. Essa é a sua relação também com o colégio, né, Nath? É, essa é a gratidão, não só por amizades, mas também porque o colégio foi um dos principais responsáveis pela minha chegada na universidade, porque o pessoal aqui faz um ótimo trabalho, são muito dedicados, muito atenciosos, então é um sentimento de muita gratidão por todas as pessoas, por tudo que o colégio oferece pra nós, então não tem como você não atender um chamado deles aqui, porque é um convite, né, e a gente tem que ser grato pelo que eles fizeram. Que bacana, né, uma relação muito boa, né, que vocês têm com o colégio, e vocês, assim, nessa caminhada, né, que resultou na aprovação, tiveram a oportunidade de vivenciar não apenas a sala de aula, né, porque o Nicolas acabou de comentar, né, e tem os eventos e tal, quer dizer, o colégio é vida, né, é muito mais do que simplesmente você ficar lá estudando, 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 né? Com certeza, porque a minha parte favorita do colégio era a mostra de teatro, que eu gostava muito, eu e o Léo a gente atuava e a gente sempre se dedicava bastante junto com a turma pra fazer uma peça bem legal, assim, era o trabalho do ano pra mim, só fora o estudo, claro que é importante, né, mas é a parte que eu mais gostava. Bom, né, mas acaba sendo, os eventos acabam, a gente sabe que tomam tempo, né, bastante tempo, eu tenho tido a oportunidade de acompanhar esse ano, e eu lembro do Platão e Concerto, são muitos ensaios, apesar de muito, ninguém ali é músico, ninguém ali é cantor e tal, mas são muitos ensaios, agora pro teatro a mesma coisa, é uma rotina pesada, e ainda o pessoal curte. Sim, porque é uma coisa que no fim vale a pena também, né, a gente faz, é, porque deixa a nossa mente mais aberta, porque mostra, como diz, não só o estudo, né, mostra a cultura, e outro, todo aluno gosta de ficar livre no seu ambiente de estudo, então ali é mais uma oportunidade dele fazer dentro do colégio mais uma atividade e ter uma comunhão com a turma muito grande também, igual o que você falou, é um trabalho que tanto eu quanto ele, o Natan, não sei se você vai participar. Eu participei de duas mochas de teatro e dois Platão e Concerto, não sei se não, foi. Acabou curtindo também. Curti também, no começo eu tinha uma ideia errada do Platão e Concerto, eu achava que era só cantar, e não sabia daquela, do envolvimento de torcida, daquele negócio, e eu não participei do primeiro. Me arrependi depois de ter participado dos outros dois, porque você cresce como pessoa, você trabalha em equipe, você aproveita o seu tempo no colégio, você tem que participar dos eventos do colégio. Você percebe depois, né, que aquilo ali não é só o palco, né, tem todo um envolvimento, quer dizer, um pensamento pedagógico envolvendo aquele processo e que resulta muito em autonomia, porque é uma coisa muito bacana isso, né, de vocês, esse ano eu percebi, acompanhando, que a moçada que resolve quase tudo, poxa vida, né? Os alunos que fazem todos os eventos desse colégio, o colégio só dá a chance, mas os alunos que não constroem tudo que está atrás do evento, tanto o Platão e Concerto, quanto o Mostro de Teatro, é os alunos que, em volta, que fazem, que constroem o evento, então, por isso que é uma coisa tão boa, porque você está ali, você faz parte daquilo, então, é muito gratificante também, de participar, assim, participar, você vê que, como ficou bonito o evento todo mundo. Léo, ajuda nos estudos? Ajuda. Esse universo todo não atrapalha? Não, ajuda, o primeiro que parece ajuda. O tempo, às vezes, fica um pouco mais escasso em algum momento, né, mas é uma coisa que, além de auxiliar na própria administração do tempo, né, quando você está fazendo aquilo, aí eu estou fazendo aquilo, estou administrando tal coisa, com tal coisa, eu tenho que participar do ensaio, e ao mesmo tempo da torcida e do canto. Então, eu vou me programando, eu vou vendo a questão financeira, muitas vezes, ah, eu tenho tanto de patrocínio, eu estou entrando, tanto está saindo. Então, você vai tomando consciência das coisas, isso faz você crescer intelectualmente, o que faz que, na hora do estudo, as coisas ficam mais organizadas. Sim, e um aparato que eu tenho no Platão de Concerto, um suporte que eu tive muito grande, foi a questão do apoio do grupo. Então, muita gente tinha apoio lá na sala de estudos, a gente ia, se juntava. E isso foi criando um vínculo que, talvez, um dos nascimentos tenha sido nesses eventos, sabe? A turma ficou mais unida. Eu nunca me esqueço, assim, a turma que eu tive no 9º ano, no 1º ano, no 2º ano, no 3º ano, porque foram turmas peculiares. Cada uma tinha a sua parte, tem uma parte de inauguração, porque foi um trabalho que foi construído, e eles ficaram, sim, uma parte de mim mesmo. E ajudou também no estudo, como eu disse, na questão de administração de tempo, de maturidade intelectual, porque não é à toa que acontecem esses eventos, além da cultura, tem tudo isso. O Léo comentou uma coisa que eu percebi também logo de cara aqui no colégio, observando as turmas. A gente tem, claro, todo o orgulho de vocês, que vocês passarem medicina, porque é muito difícil. De oito vagas, o Platão ficou com três e três vagas, ocupados por vocês, mas essa relação é uma relação com todos os alunos e alunas, com a turma toda. E o Léo comentou isso, a gente percebe que as turmas são muito próximas. É uma característica muito forte aqui no colégio. Bom, eu diria que sim, porque os eventos aproximam muito a gente, e esse ambiente que o colégio proporciona para nós, faz com que a gente se sinta que está em casa mesmo. Então, acaba que a gente vira muito amigo, assim, a turma ganha uma identidade dela. Tem anos que a turma muda um pouco, entre a gente e a gente, mas, no geral, a gente sempre se comporta como se fosse uma turma única, assim. Esse é um ponto que eu chamo a atenção, porque ainda essa semana eu estava conversando com o pai, que não é aqui do nosso colégio, e ele pontuava a preocupação, porque na escola, onde está a filha, a sala de aula tem os partidos políticos, né? Igual o Brasil está dividido, a sala de aula se divide e a casa cai. As palminhas, as palmas. E a gente, e isso é muito natural, né? E a gente não tem vivenciado isso. Então, é um aspecto bastante positivo. Mas deixa eu chamar a atenção agora para a prática de estudos, porque vocês passam pelo PAS, para passar pelo PAS em medicina, para esses 250, 260 pontos, quem aqui foi que marcou num dos anos 269? Eu, 279. 279. E você? Eu, 200. O seu topo foi em que ano? 269. 269 no último ano, né? No último ano. E você, 279 no? No último ano. Também no último ano. E você, qual foi o topo seu? 250 no segundo. 250 no segundo. Quer dizer, todo mundo aqui marcou mais 250 pontos para poder passar. É ponto pra caramba, gente. São 360 o limite, né? 360 o limite. E a maioria dos alunos, você pega ali o relatório do PAS, né? Você olha ali o relatório do PAS, que tem ali todo mundo, de todos os colégios. E a maioria dos alunos faz 110, 120. Quer dizer, você fazer mais de 200 pontos é muito ponto no PAS em medicina. Agora, peraí. No primeiro ano, tá ali com 14 anos de idade. Essa é a média dos alunos. Como tem maturidade, cabeça para poder estudar tanto? Porque, gente, estudar eu gosto, é prazeroso, mas ao mesmo tempo é cansativo, é desgastante. Tem hora que você está com vontade de jogar os livros, os cadernos, tudo pela janela. E daí? Como que faz isso com 14 anos de idade, nesse período que você quer saber de jogar, de sair? E daí? Começar com você, Bruno. Ah, eu acho assim que eu já tinha um pouco dessa maturidade, porque eu era um pouquinho mais velho que os meninos. Eu sou em questão de um ano mais velho que eles. Você já tinha 20 anos quando você fazia. Eu estava indo para fazer 16, né? Certo. Mas a questão da maturidade... Você entrou um pouquinho mais tarde na escola. Isso, isso. É, porque naquela época podia. Hoje, com 4 anos de idade, o pai é obrigado a botar na escola, porque senão o Ministério Público vai atrás. E eu tinha um pouco dessa maturidade justamente por já ter uma rotina mesmo de estudos e ter ouvido já falando em paz, né? Então foi uma coisa para mim meio natural no começo. Mas realmente, eu confesso por você ser mais novo, assim, eu tinha outros desejos ao invés de estar estudando. Mas a gente tem que ter a cabeça que aquilo que a gente quer precisa do esforço, né? E eu tinha muito em mente a questão de eu estar fazendo o meu melhor e se eu estava pensando da maneira como eu estava pensando, muitos não estavam, entendeu? E é o que me diferenciou e que eu vejo que muitas pessoas não têm e que precisam ter e que realmente não é uma coisa que a gente consegue simplesmente com o tempo, mas com a maturidade, né? E às vezes a maturidade, igual com os meninos aqui, veio bem novinhos. Comigo veio novo também, mas um pouco mais tarde tem que ter essa maturidade de pensar que você está fazendo, está construindo o seu futuro, né? Naquele momento você já pensava em medicina? Eu já pensava, eu sempre tive essa ideia assim, mas isso me ajudou mais a conseguir, porque eu sabia quanto era difícil. E daí foi uma coisa que veio meio naturalmente. Veio a responsabilidade, eu soube lidar com ela e é o que diferenciou. No meu caso, acredito que no deles também, foi essa visão de investimento em três anos que faz toda a diferença e uma maturidade que realmente tem que ter e que alguns não conseguem. Antes de abrir aqui para o Nicolas também falar, eu quero falar com você, Natan, porque parece que você, no primeiro ano, foi sua nota um pouquinho mais baixa, não foi? Foi em 214. 214 anos. Isso mostra que, às vezes, mesmo que a nota não está no primeiro ano das melhores, ainda é possível acordar. E foi mais ou menos isso que aconteceu contigo, né? Foi principalmente no terceiro ano, porque o primeiro ano e o segundo ano mesmo, eu não tinha muito gosto de rotina de estudos. Eu não estudava, basicamente, para a prova. Eu tenho facilidade, tudo mais, mas eu estudava para a prova. Não tinha a rotina de estudos que, por exemplo, o Léo e o Nicolas tinham, que eles sempre vinham aqui no colégio, estudavam uma tarde, tudo mais. Mas eu não fazia isso, eu ficava em casa, passava o meu tempo no computador, às vezes pegava um livro que não tinha alguma coisa para ver e tudo mais. Quer dizer, você fazia de acordo com a demanda do colégio. Com a necessidade. Então, essa semana eu tenho que estudar para a prova, então eu vou estudar para a prova. Eu deixava para estudar no PAS, mais ou menos, um mês antes, um mês e meio antes. E no terceiro ano eu vi que não tinha mais jeito de fazer aquilo. Ou você corria atrás. Corria atrás ou então eu ficava para trás. Eu tive que correr atrás, peguei gosto, mais gosto ainda pelos livros e tudo mais. Comecei a ter uma rotina pesada e consegui chegar. Mas é lógico que se você fizer um primeiro e segundo ano bom, forte, você facilita muito a situação do torcedor. Você fica muito mais tranquilo. Sua rotina é muito mais tranquila. Mas se você fizer um primeiro e segundo ano, que você ainda se mantém no páreo, você mantém com chances. O segredo é esse, de manter o páreo. Isso. Se você não perdeu suas chances no primeiro e segundo ano, o terceiro ainda tem chance de recuperar. Então, não abaixe a cabeça. Porque o bom do PAS é isso. No vestibular, se você foi mal, acabou. Já é? Já é. Se você não foi tão bem no primeiro e segundo ano, ainda tem as outras. Então, não dá para você recuperar. Muito bem. A Maísa Cagueirama está com a gente, desejando sucesso para todos. A Juliana Castro, os melhores e seletos frutos da árvore do conhecimento do Colégio Platão. Que orgulho. A Eluisa Mendes. Parabéns, meninos de sucesso. Muito obrigado a todo mundo que está com a gente. Obrigado mesmo. E a gente vai pedindo para você ficar aí atento e mandando oi para a gente aqui também. Porque prestigia a nossa conversa. Bom, me diz uma coisa. Eles falaram um pouco sobre essa decisão, né? E como foi a rotina, inclusive, de lidar com o PAS. O Leonardo já começou ali forte. O Natan pegou embalo. Você também parece que já começou legal, né? Então... Mas já tinha consciência do que significava o PAS? Como que era a sua relação com o estudo, certo? Porque, de repente, você estava próximo do Léo? Ou como foi isso? Eu estudei aqui no colégio desde o sétimo ano, né? O Fundamental. E desde aquela época eu tinha uma rotina de estudos leve, assim. O Léo estudava mais do que eu, o Fundamental. Mas eu ainda tinha o costume de estudar, sabe? Para a prova e de acordo com o ritmo do colégio. Quando chegou o primeiro ano e eu vi que ia ter o PAS, essas coisas, eu falei Acho que está na hora de ficar um pouco mais sério as coisas e começar a trabalhar de verdade. E foi quando eu comecei a vir atrás do colégio, comecei a estudar e pegar livro e ir atrás do conteúdo mesmo. Fazer exercício, resolver provas, essas coisas. E eu me destino muito no primeiro ano. Foi o ano que eu mais me dediquei, assim. E foi o ano que eu me surpreendi, assim. Eu fui bem, sabe? Na nota. E eu fiquei feliz com isso. E isso só me deu mais motivo para continuar estudando e empolgar, assim, para estudar mais. Então, meu primeiro ano foi essencial para a aprovação. E foi porque eu tive, não sei, a consciência de que era importante. De perceber que aquilo faria a experiência. Mas tanto você quanto o Natan não pensavam em medicina naquele momento, né? Não. No primeiro ano, você quer dizer, você falou, vou fazer bem feito porque eu posso escolher depois com tranquilidade. Eu tinha esse costume de, quando eu fazia as provas, eu queria fazer do melhor jeito que eu podia, né? E daí foi por isso que eu fiz o PAS, que eu queria estudar por PAS. Por isso que eu fiz o PAS do melhor jeito que dava. Mas não tinha, não pensava em... Não. Eu tinha botado na minha cabeça que eu queria engenharia, mas nem eu sabia porquê. Em que momento você decidiu por medicina? Só no terceiro ano? É, na metade para o final do terceiro ano. E aí, assim, você fez o PAS, foi aprovado e ainda em algum momento falou assim, agora eu passo porquê. Você já tinha passado, inclusive, engenharia no meio do ano no vestibular. Em algum momento você falou assim, engenharia, medicina, medicina, engenharia... Não. Quando eu passei em medicina, eu já tinha certeza se eu queria. Mas quando eu passei em engenharia, eu não sabia ainda. Porque eu nem sabia se eu ia conseguir passar. Porque meu terceiro ano não foi o ano mais forte que eu tive. E daí eu não estava muito com certeza, sabe? Eu ia ter que me esforçar um pouco no final. Léo, o nosso diretor, professor Toninho, que é um grande fã de vocês, incentivador de vocês, sempre diz que o PAS é o caminho mais fácil. Ou pelo menos, menos difícil para a universidade. Você concorda que esse, de fato, é um caminho mais tranquilo? Ah, eu creio que sim. Pelo fato da quantidade mesmo de vagas em comparação com a quantidade de candidatos. Por exemplo, hoje eu não sei quantos que está a concorrência no vestibular. Não sei se está 200 ou 250 por vaga. O último foi... Na medicina, o último foi 379. Então, e no PAS geralmente chega a 100, assim, no máximo, assim. Então, realmente, é uma porta mais fácil, mas também mais taisoeira, justamente por isso, né? Porque... Porque não dá para relaxar, né? Sim, e demanda também a questão da maturidade, né? Tem muita gente que deixa para perceber isso no terceiro ano. E no caso de medicina, realmente, a nota não deixa, mesmo que o cara vá muito bem no terceiro ano, né? Então, tem que ter uma consciência já. E são três anos para você manter, né? No caso de medicina, é uma nota que você tem que ir mantendo. Se você foi mal no primeiro, no segundo e terceiro dá para salvar. Mas, geralmente, no segundo e terceiro que são, que dobra a pontuação, se você falhar em um desses dois anos, é difícil de recuperar. Então, nesse quesito, é mais difícil. Mas, pensando no geral, de você ter consciência e fazer com sabedoria, eu acho que realmente é mais fácil. Natan, você fez o primeiro ano, 214, é isso? Provavelmente, outros colegas da sua turma, talvez fizeram aí 205, 210, né? E, talvez, a gente não sabe, tiveram mais dificuldade de uma aprovação, às vezes, em outros cursos, inclusive, que tem menos concorrência em medicina. Então, você notou, assim, na sua turma, exatamente isso? Você teve aquela coisa de, opa, peraí, eu fiz uma boa pontuação, mas eu posso fazer mais, eu tenho condição de fazer mais, desde que eu me dedique mais. Você notou que, às vezes, dentro da turma, teve gente que, ao invés de crescer, empolheu? No caso de medicina, daqueles que queriam fazer medicina e que quiseram uma boa pontuação no PAS, eu não vi isso. Então, aqui é o Léo, o Nicolas, o Pedro, que não passou, infelizmente, mas foi por muito pouco, muito pouco. Então, eu não vi isso. Mas, nos outros cursos, eu acho que foi, eles se adaptavam à necessidade. Eles foram bem no primeiro ano e creio que eles deram uma relaxada, porque, por ir bem, achavam que estavam com uma folga e, daí, acabaram no final do terceiro ano, se complicando um pouquinho, não que tenham perdido o vácuo, mas um pouquinho mais difícil. Mas é porque nós tivemos um índice de aprovação pelo PAS bastante elevado. Mas, teve alguns que você percebeu que chegou no acordo das pessoas. Chegou no acordo da banda. Tem outros também que eu vi que tinham, desde o primeiro ano, que eu pensava que tinham chance de passar em medicina, mas acabaram escolhendo outras coisas. Então, eu acho que quem, normalmente, é condensante. Quem vai bem no primeiro ano e que é medicina, ele sabe que não tem que perder. Ele sabe que precisa trabalhar mais e mais e mais para conseguir a vaga. Porque, senão, ele vai ser envolvido com os outros. É, não tem jeito. Não tem jeito. Bom, me fale um pouquinho sobre a rotina de estudos de vocês. Claro que cada um encontra o seu jeito, encontra a sua forma. Você já contou ali que no primeiro ano você ia no ritmo do colégio. E que depois é que você apertou o passo. E o Léo e o Nicolas já tinham uma pegada de estudos um pouquinho diferente. Mas, me fale assim, fora da sala de aula, os dois aqui que estudavam mais tempo, já desde o primeiro, quantas horas vocês estudaram, Nicolas? No primeiro ano? É. Fora da sala de aula. Fora da sala de aula dá umas 5 ou 6 horas no dia. Sério? É. 5 ou 6 horas? De estudo, assim, bom. Eu não precisava pegar a vara, assim, nada disso para poder ajudar a estuda, moleque. Para isso, não. Não. Eu não exagerava, sabe? Eu estudava a tarde toda, um pedaço da noite, quando eu chegava em casa, porque eu passava tarde no colégio. E um pouco da noite, né? Daí dava 6 horas, por aí, 5, quando era um pouco menos. 5 ou 6 horas. Olha, encontrar motivação para 5 ou 6 horas de estudo, além das 4 ou 5 horas de colégio, é para campeão. E daí? Você também fazia isso? É. Mais ou menos esse ritmo mesmo. No primeiro, no segundo, no terceiro, no tipo também. É a questão de ter um foco mesmo, né? Além do foco, né? É. Porque, realmente, é uma coisa difícil. Assim, muitas vezes, você não está bem no dia para estudar, que é normal. Daí você tem que se planejar também quanto a isso, saber entender o seu corpo também, quanto ao sono, saber se programar certinho, que realmente, além do foco, você tem que ter a sua própria percepção, né? É importante na rotina. E é isso que acabou ajudando eu, acabou ajudando o pessoal também, além do foco, ter a compreensão daquilo que a gente estava fazendo. Mas teve algum momento, depois eu quero entender a pegada do Natan no segundo momento, quando ele falou, agora vai. Mas teve algum momento, Nicolas, que você, assim, falou, cara, esse negócio aqui é complicado. Cara, teve momentos, assim, de estresse, de um certo desânimo, de alguém ter que chegar e falar assim, não, vamos lá, vai dar certo, calma, estudar é necessário, legal. Ou você conseguiu esse equilíbrio sempre sozinho? Bom, sempre tem o estresse, né? Você sempre vai ter um dia que você está cansado e que você não vai conseguir manter o ritmo, mas normalmente eu me cobrava sozinho e tinha ajuda dos meus amigos. O Léo, por exemplo, que quando eu vinha no colégio, eu falava, ah, o Léo está indo, vou também, né? Vamos estar junto, vai ser legal. A gente dá um jeito lá, para não desanimar. Então, essa coisa de se ajudar, parece que é muito importante, né? Sim, sim. Sozinho, esse processo parece que é mais pesado. Sim, com certeza. Cansa mais. Cansa mais, né? Cansa mais de bastante. Natan, e você? Você comentou, primeiro ano, foi no terceiro ano que você embalou, né? Foi, tipo... E aí, você passou a estudar 20 horas por dia, além do colégio? Eu já sei estudar quase, quase, o dia todo, depois do colégio. Teve um momento, um momento específico, que foi no treineiro do vestibular de verão de 2015, que o Léo, que estava querendo medicina, tirou 480, e eu tirei 400, e eu vi que estava em 80 pontos, é uma margem muito grande, aí eu fiquei meio assim, meio emocionado, meio chocado, assim. Você falou, pô, esse cara aqui faz 80 pontos mais que eu. Como é que? Como é que? Como é que? Por que? Por que que vem acontecendo isso? Daí, eu... Aí, naquele momento, eu estava começando, estava quase, quase certeza que eu queria fazer medicina, e aí, meus pais, e meus pais me incentivaram bastante, e eu passei a entender que eu passei a procurar, procurar material fora do que eu, da apostilha do colégio, passei a procurar estudar, procurar querer, de verdade, essa rotina para mim. Daí, tem dias que você fica muito desgastado e quer largar tudo, mas daí, você tem que ter um foco muito, você tem que ter um foco, tem que ter foco. Tem que ter planejamento, tem que saber qual horário do dia você está mais apto a estudar. Tem que se conhecer. Tem que se conhecer, saber quando você rende mais, e querer ser insistente, tem que ter insistência, planejamento e vontade. Muita disciplina, né, Nascida? Muita disciplina. Você cita um aspecto que eu acho que o Léo e o Nicolas concordam, a gente tem um conteúdo muito bacana, tem material bacana, oferece todo esse suporte, mas é necessário, né? Você, às vezes, vai lá, vê uma videoaula, pega um outro livro, quer dizer, buscar conteúdos complementares, mesmo quando esse assunto não está sendo discutido em sala, né? Isso é importante. No meu caso, no começo do terceiro ano, a gente ia em aulas, aquelas aulas pré-vestibulares, um dia antes da prova, e eles, não é uma coisa que eu lembro bem, eles pegaram uma folha de exercícios sobre um conteúdo do terceiro ano, eles resolveram, do terceiro ano, eles estavam no segundo, eles resolveram praticamente tudo, eu não sabia nada daqui. Eu olhava aqui lá e falava assim, esses caras são novos. Porque eu fiquei, como assim, foi um momento que marcou, assim, mesmo. Porque, esse é um depoimento, né, que é muito legal, não sei como que vocês escutam esse depoimento, porque vocês são muito próximos, muito amigos, hoje estão fazendo medicina juntos, né? Estão, quer dizer, são mais seis anos de ter que se tolerar, né? Uma coisa maluca, né? Então, é um tipo de, é quase uma competição, mas é uma coisa muito saudável, porque o Natan comenta assim, pô, um Léo tá lá, fazendo 480 pontos, como assim eu com 400? Eu também quero chegar lá. Quer dizer, não é aquela coisa assim, pô, esse cara tem 480, ele tem que tirar 400, igual eu. Não, eu quero chegar lá, né? Isso é muito bacana. Sim, sim, é uma cobrança que, no final, faz dar certo, sabe? Uma cobrança boa, assim. Bom, vamos lá, pra gente já fechar a nossa conversa, porque tá muito gostoso, é bom saber um pouco dessa rotina de vocês, mas eu sempre digo pros alunos, né, que a gente tem que estudar, mas a gente tem que cuidar um pouquinho da cabeça da gente, né, tentar ter um tempinho pra gente, vocês, assim, tinham vida social, coisas desse tipo? Ah, com certeza, né, porque... A bacana do Nicholas é de... Ah, meu amor, mas ele me contou aqui, parece que o Léo também não era fácil. Não, não, a gente era parceiro de algumas aventuras aí. Aventuras, aventuras, é. A gente saia junto bastante, assim, sabe? Tinha os nossos amigos, o Pedro, ele dava muito com a gente, sabe? Ele era uma turma assim. Amigo que hoje em dia tá morrendo com a gente, que tá ali atrás do sonho e... E que a gente considera muito, sabe? Porque viveu a gente esse colégio. Então, esse... Ter esse fôlego é legal, né? Sim. Se for pra falar pro pessoal alguma coisa, é importante guardar um tempinho pra si, né? Com certeza, com certeza. Não dá pra ficar. A pessoa surta, né? Ela precisa de uma válvula de escape, realmente. E aquilo, sair, confraternizar com novos amigos, é... Realmente, é uma coisa diferente que precisa ser feita pra que a mente esteja pronta pra uma próxima pegada de estudo. E igual o que eu estava falando, é sempre eu, ele, daí o pessoal que tá na UEM fazendo outros cursos, assim, A gente sempre percebia que era importante a gente sair junto, e hoje, até hoje, a gente sai, assim, Mesmo não fazendo o mesmo curso, porque foram momentos que a gente fez valer a pena aqui no colégio. O colégio trouxe novos amigos pra gente. E a questão de não só estudar, né? A questão de estar junto com outras pessoas, o social, é muito importante. É a válvula que a gente tem pra continuar e mostrar que a gente tá seguindo no caminho certo. Muito bem. Deixa eu ver aqui, Juliano Castro, aqui junto com a gente. Maria Eduarda Moreno, deve ser, né? A Luciné Moreno também. Então, deixa eu só ler aqui, ó, da Luciné. O Leonardo muitas vezes preferia ir até pro colégio pra estudar na sala de estudo biblioteca, porque assim não dormia e conseguia estudar melhor. Isso é verdade? Verdade. Dar um sono, isso é da tarde. Eu, no meu horário, especialmente era à noite pra estudar. É o que ele falou lá, de conhecimento, né? De estar sabendo o melhor horário pra estudar. E à tarde, eu, com certeza, dormiria, se eu não iria essa tarde. E o Nico você vinha comigo, e daí ele me ajudava a dormir também. O Antônio Linhas aqui comentando. Esses são feras. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Bom, pra gente fechar a conversa também, eu quero saber sua vida social no terceiro ano dele não, né? Porque você resolveu estudar tudo de uma vez. Mas não abdiquei por completo. Eu larguei algumas coisas. Por exemplo, eu gosto muito de futebol, mas não só de praticar, de competir. De participar de campeonatos. Eu larguei treino de futebol, larguei isso pra ter mais tempo pra estudar. Mas eu não abdiquei por completo. Eu não sou uma máquina. Eu preciso de descanso pra poder render. Então, eu saia com os amigos também, jogava um bolinho de zoeira lá. Precisa disso, porque senão você pira. Você perde o controle. Bom, o bacana, gente, de toda essa dedicação, olha só. Os meninos terminaram o terceiro ano e já de imediato foram pra universidade, sem ter aquela pressão. Não é que o cursinho seja ruim, muito pelo contrário. Pra muita gente é importante, necessário. É um reforço, às vezes, de estudos, porque muita gente não teve a oportunidade de vivenciar o que eles vivenciaram aqui no Platão. Com a qualidade de estudos, de ensino que aqui tem. Então, o cursinho acaba sendo necessário. Mas é uma pressão a menos, né? Você terminar o terceirão e já saber que você está dentro da universidade, sem aquele universo de incertezas. Parece que é um sonho. É um alívio não passar. Não pode passar pelo cursinho, né? Até aqui já está lá, né? É um tempo que a gente, na verdade, também está fazendo o que a gente quer realmente, né? Então, a gente passa direto, sem ter um viado muito grande. Legal. Meninos, última palavrinha de vocês sobre o curso que vocês escolheram. Realizados? Nicolas. Bom, desse primeiro semestre, que agora a gente está de férias, né? Eu posso dizer que eu estou bem feliz no curso, sabe? Eu achei que... Eu não tinha nenhuma expectativa, sabe? No curso, eu falei, bom, vamos ver como é que é, se eu vou gostar mesmo. E o que eu vi até agora e presenciei, eu estou gostando. Já começa a se ver médico? Ah, vai levar um tempo, mas você começa a imaginar já, sabe? É, eu não quero mais... Médico galã aqui, essa coisa toda, né? Os meninos todos aqui. Bom, e daí, Léo? Ah, eu também, igual ele... Eu entrei, na verdade, eu criei bastante expectativa, né? E, realmente, o curso é o que eu queria. É óbvio que tem aquele... As desavenças, às vezes, que a gente acha, não, ah, será, né? Mas, realmente, no fundo, é realmente aquilo que eu quero. Eu vejo, eu trilhando esse caminho. Não me vejo ainda médico, como eu dizia ele, mas eu sonho e, como eu sonhei, acredito que vai dar certo. Nada. A cada dia mais eu me vejo como médico. Estou gostando muito do que eu estou vendo lá, da rotina do médico, do assunto, e tudo mais. E eu acho que não vai ter uma boa mudança dela. Eu acho que não acredito que não vai mudar de ideia. Tudo bem. No primeiro ano, vou sofrendo lá, com anatomia, né? Aquela disciplina muito interessante. É a disciplina que mais tem horas, né? No primeiro ano, é a anatomia. Bem, meus, muito obrigado mais uma vez. Foi muito legal ter a conversa com vocês. Muito bom, Vicky. Conversar. Bom, Vicky. Desejo a gente aqui do Platão, desejo muito sucesso a vocês, vocês vão ser bem-vindos. A gente vai sempre convidar vocês, porque, além de tudo, né? Não é só a aprovação de vocês, mas a história de vocês, o relato de vocês, ajuda a motivar essa moçada que está aí. Às vezes, uma palavra de alguém que passou pela experiência que eles estão passando agora, né? Ajuda a motivar e a continuar estudando. Obrigado, Vicky. Obrigado a vocês. E a você que esteve com a gente, muito obrigado. A gente só agradece, TV Platão, essa experiência muito bacana, esse projeto muito bacana que a gente tem desenvolvido aqui no colégio, trazendo sempre informações sobre educação e outros assuntos também a gente tem trazido aqui, mas oferecendo a você uma visão do nosso colégio, como a gente vê educação, como a gente vê o mundo e oportunizando, nessa tarde especificamente, uma conversa com três feras, três pessoas que hoje já estão ali dentro do curso de medicina, que chegaram ali pelo PAS, pelo processo de avaliação seriado da UEM, como foi a vida deles, a rotina de estudos, quem acompanhou certamente pôde entender. E se você pegou o vídeo, né, no meio, ou agora, está chegando agora aí no Facebook do Platão, aproveite para depois o vídeo vai estar postado aí na timeline do Facebook, para assistir essa conversa, para compartilhar com outras pessoas, para marcar amigos e amigas, quem sabe que estão começando o ensino médio, né, essa galerinha que está começando o ensino médio, e para se motivar a fazer o PAS aí com bastante seriedade, para levar os estudos à série, porque pode fazer a diferença. Mais uma vez obrigado, meninos, mais uma vez obrigado, Lucas, nosso supervisor de comunicação, sempre acompanhando tudo, e a todos vocês, um excelente fim de tarde. Valeu, gente!